Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Vitória, pra quem não me conhece, eu sou uma das embaixadoras aqui do Caderno Inteligente. Pra quem quiser conhecer, meu arroba lá no Instagram e no TikTok é anav.studs e meu canal aqui no YouTube é anaheis. E hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu tô usando o meu planner maravilhoso da CI. E gente, eu tenho uma super dica pra quem comprou o planner também, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então fica pro vídeo que vocês vão amar. Bom gente, esse daqui é o meu planner, eu sou apaixonada nessa capa, amei a cor que eu escolhi. Tem o preto e o cinza também, que é maravilhoso, eu já vi pessoalmente lá na fábrica. E agora eu vou te mostrar como que ele é por dentro. Primeiro ele vem com essa folha pra mostrar como que funciona o Caderno Inteligente, pra quem não conhece. Ele tem as folhas removíveis, então você pode tirar e colocar as folhas a hora que você quiser. Depois dessa página, começa os meses. E gente, vocês podem ver que tá faltando três meses aqui, né? Pois é, eu já vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui. Mas primeiro vamos dar uma folhada pelo planner, pra vocês verem como que ele vem. Ele vem então primeiro com todas as divisórias na capa, pra você poder organizar ele da sua forma, do jeito que você quiser quando chegar na sua casa. Aqui já tá organizado porque eu comecei a organizar ele, mas eu vou mostrar pra vocês as folhas aqui, depois de todas essas divisórias, como que vem. Todos os meses tem uma capa, aí vem o calendário inteiro do mês pra você poder organizar o seu ano. E depois vem as semanas. São seis semanas por mês que ele tem disponível. E no último dia de todas as semanas tem um resumo do mês pra você poder preencher do jeito que você quiser. Com as finanças, a wishlist, o gasto financeiro, o balanço, tudo pra você se organizar certinho no seu mês. E agora vamos pra dica que eu falei pra vocês que eu tinha. E vou explicar já também porque que tá faltando três meses aqui nesse planner pra vocês. Gente, a minha dica pra quem comprou o planner é você adaptar o seu planner pra você conseguir usar ele de uma maneira mais prática no seu dia a dia. Eu peguei a fitinha que veio no meu planner, tanto é que o meu tá sem fita aqui. Peguei uns discos que eu já tinha na minha casa, uma capa que eu já tinha guardado aqui também. E peguei os três meses que eu mais vou usar esse ano pra poder me organizar certinho em relação aos meus estudos. Ah, detalhe, isso aqui também é do planner. Então assim que você abre esse planner aqui, vem com essa folhinha pra você identificar o seu planner, colocar uma foto sua. Aqui tem o calendário dos próximos três anos. E também veio com esse plástico pra você guardar coisas aqui dentro. E essa cartelinha de adesivos. Então gente, como vocês podem ver, eu peguei os três meses que eu mais vou usar e organizei o meu ano a partir daqui. Na capa eu ainda não tive tempo de fazer um lettering, mas você pode decorar do jeito que você quiser. Eu pensei em fazer um lettering ou colocar alguma foto, colocar alguns stickers legais. E aqui, como vocês podem ver, eu já comecei a organizar meu mês de agosto. E como eu tenho leituras obrigatórias do vestibular que eu vou prestar, eu já coloquei todos eles escritos, quantas páginas eu vou ler por dia nesse post-it e quais semanas que eu vou ter que ler cada um. Assim eu acho que eu consigo me planejar muito melhor, facilitou muito a minha vida pra eu conseguir ter uma visão ampla de quanto tempo eu tenho pra ler todos os livros. Aí, começando a organização da semana, eu peguei esse planner na terça-feira, então eu já organizei meu dia de quarta e o resto da semana toda. E um jeito que eu gosto de organizar é sempre organizar no dia anterior. Essa daqui é a semana atual que eu tô gravando esse vídeo. E como vocês podem ver, aqui tá de lápis, porque eu decidi planejar minha semana inteira já na segunda. E como não é uma coisa muito certa, porque tem muito tempo ainda pra acontecer, eu decidi fazer de lápis e qualquer coisa eu vou mudando. Mas basicamente, eu sempre tento planejar pelo menos um no dia anterior, todo meu dia, pra eu saber o que eu preciso fazer e acabar não deixando nada de lado, não esquecer de nada. Marcar todos os compromissos que eu tenho pra me ajudar. Como vocês já perceberam, eu amo organizar meus dias por horários, tipo, tudo certinho, o que eu vou fazer em cada horário. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu funciono muito assim, pra mim é essencial fazer desse jeito, porque isso me ajuda muito. Na hora que deu o horário de eu fazer aquela coisa, eu tô lá já fazendo, sabe? Se eu não coloco horário, eu fico procrastinando um pouco. E eu sei que isso daí é de controle de cada um, mas pra mim funciona melhor assim. Outra coisa que eu recomendo que vocês façam é fazer essas caixinhas pra você ir checando conforme você vai fazendo a sua tarefa. Isso te dá um estímulo a mais pra querer completar aquela tarefa só pra você poder marcar o check-in na caixinha. Então, assim, gente, sério, recomendo muito. E se você preferir, você pode colorir também a caixinha com marca-texto, uma canetinha, não sei o que você prefere. Mas eu gosto de fazer o check-in e de vez em quando eu marco também sublinhado com marca-texto as tarefas que eu tinha pra fazer em relação ao cursinho, né? Tipo, a aula que eu tinha que ver. Mas quando é, por exemplo, fazer autoescola, almoçar, eu não marco com esse marca-texto. É só mais em relação aos estudos mesmo que é com marca-texto. É outra dica também pra você, né, poder marcar só os estudos de uma cor diferente pra você ter mais ou menos uma ideia do que você tá fazendo em relação aos estudos durante a sua semana. Acho isso legal. Eu gosto bastante de planejar meus dias assim. E é isso. Aí eu já coloquei os próximos três meses pra ir fazendo a mesma coisa. E eu já organizei também como que vai ficar o calendário de cada um dos próximos meses, quais os livros que eu tenho que ler neles também. Aqui eu marquei os vestibulares que eu vou fazer, né, nesse mês de outubro. E depois eu vou fazendo os próximos meses do ano, porque eu ainda não me planejei pra eles. Mas basicamente é isso, gente. Esse planner tá me salvando demais na hora dos meus estudos, porque ele me ajuda a evitar de procrastinar, já que eu me organizo inteira com ele. Eu sei tudo que eu tenho pra fazer no meu dia. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu recomendo demais esse planner. Ele tá me ajudando muito no dia a dia e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Detalhe que eu coloquei um A aqui da letra do meu nome. Eu achei super fofo. Deu um tch assim na capa. E até a próxima. Tchau.